Música Aê, querida! Bom, esse recado aqui é pra você que não tem conseguido acompanhar os treinos da Camila Acompanhar no sentido de fazer mesmo, né? Não consegue saltar, não consegue se deslocar, tá fora de forma Aí dá aquela desanimada, fala, ah, eu não consigo fazer nada Camila, e aí? Quem tá começando ou tem às vezes uma dificuldade Manda pra mim, eu tô tirando algumas dúvidas Por enquanto eu tô conseguindo atender todas Se quiser mandar algum exercício de vocês fazendo Eu dou uma analisada nele Falo, ó, tá agachando meio estranho Tá, né? A angulação do tronco não tá legal O movimento tá nascendo num lugar diferente de onde tem que nascer Me manda E quem, simplesmente, que nem a Alice Eu não consigo pular muito Então, não tire 100% o pulo Faz uma série com pulo, outras duas 100% Claro que depende do problema que você tem Mas se não é uma restrição obrigatória Faz uma série e as outras você adapta Pra você ir cada vez conseguindo mais, entendeu?